E aí meus amores, tudo tranquilo com vocês? E a Fabiola, como ela já falou, nós estamos de mudança pra São Paulo Inclusive, é por isso que eu estou gravando um vídeo Que a gente estava ajeitando as coisas E a Fabiola está muito cansada, a Fabiola está exausta Pensando nessa mudança que está tendo aqui em casa A Fabiola trabalhando muito E como vocês também gostaram do vídeo de segunda Eu pensei num vídeo aqui de algumas coisas Alguns momentos que eu fiz a Fabiola passar vergonha Ou que ela ficou chateada Eu não sei como é que você vai preferir Eu acho que eu fiz ela mais passar vergonha Teve uma vez que ela ficou muito chateada comigo Porque veio aqui pra casa O Rica, o Kagawa e o Vitor Azevedo E a Fabiola se acorda e sai lá E quando ela vê a pior cena Que uma mulher pode ver Ela foi andando, foi andando Chegou lá na sala Eu não acredito nisso, Samuel Eu sei que você está se perguntando que cena é essa, né? O Kagawa estava lavando a louça A pior cena que uma mulher pode ver É a visita fazendo as coisas da casa Eu não sei porquê A mulher é difícil de entender Ela tem raiva que as visitas Faça as coisas, lava louça, lava banheiro Por mim fazer tudo e dividir as tarefas Mas o que eu acho interessante É que quando a gente vai na casa dos amigos Assim, por exemplo, quando a gente está na casa de algum amigo nosso E a gente vai comer A primeira coisa que a Fabiola faz É pegar a louça Leva pra pia E começa a lavar Mas automaticamente a mulher olha E não, não, não precisa Não o homem, mas a mulher Porque o homem sempre olha isso e deixa Aí fica a Fabiola Não, eu quero lavar E a mulher Não, não precisa E aí fica a Fabiola Não, eu quero lavar Aí dá vontade de perguntar assim Mulher, por que lá em casa Tu não deixa as visitas lavar a louça? E por que aqui nas casas dos outros Você quer lavar a louça? O que é que está acontecendo? Você também é visita E o homem fica olhando tudo isso E fica a briga entre duas mulheres Olhando assim Eu quero lavar a louça Eu quero lavar a louça Eu quero lavar a louça Aí eu tenho vontade de dizer assim Lá em casa tem uma louça muito grande Se vocês duas quiserem Vocês podem disputar Que lavar a louça lá de casa Porque no final sempre sobra pra mim Pô galera, mas a visita é de casa Tem visita que vira de casa Por exemplo Quando o Luca vem aqui em casa Eu tenho vontade de botar o Luca pra lavar a louça Quando o Vitor vem aqui em casa Eu vou botar o Vitor pra lavar a louça O Cagal O Rica O Rica vai lavar a louça também O Aquino vai lavar a louça O Leandro vai lavar a louça A Isadora vai lavar a louça A Pérola vai lavar a louça Quem vem aqui em casa agora Tem que lavar a louça Outra coisa que a minha esposa Fica muito chateada que eu faça Muitas vezes eu combino assim com um amigo Ele me liga Ei, tá fazendo o que? Eu não, tô aqui em casa de boa E você não, eu tô aqui também Eu digo Cara, tu quer vir aqui pra casa? Vem aqui, a gente toma um café Conversa sobre uns livros Eu te mostro aqui alguma coisa e tal Vem, 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 vem Na sua cabeça um amigo seu Pode vir na sua casa Só que a mulher Ela quer que você avise Aí a mulher quer sair arrumando Pra visita chegar E ver que tá bonita a casa Quando você chama alguém E não avisa Cara, é tipo assim Quando a campanha toca Aí ela olha e diz assim Quem tá aí? Como a gente não tá esperando ninguém A mulher fica Vixe, quem será? Uma hora dessa Será que é o síndico? Será que é o porteiro? Aí quando eu digo assim É o Renato Ela olha pra mim assim com a cara Desse jeito, ó Por que você não me avisou? Porque ela fala bem devagarzinho e baixinho Que é pra visita não ouvir Porque se a visita ouvir Ela vai ficar com mais vergonha ainda E vai descontar a raiva em você Eu tô lembrando um dia Que a gente tava em Curitiba Lá na casa do James Dorman e da Júlia Cabelos de rainha E aí gente, que saudade de vocês E a gente foi conhecer a Maju Que é a filha deles, né? Tava tudo legal lá O James assim Com a Maju no colo Aí a Maju deixou a chupeta dela cair Quando a chupeta da Maju caiu Qual é a reação da pessoa? Apanhar e fazer colocar Onde a chupeta estava, né? O homem é assim Ele é muito espontâneo Ele pega e faz Ele pega e faz, né? Quando a chupeta cai Eu pego a chupeta e Truco Na boca da Maju Pra que Eu Fiz isso? A Fabiola olhou assim Ah! Como eu? Como você pega uma chupeta E bota na boca da criança E cara Eu sei que eu errei Mas na hora eu não pensei Mas ficou a história, né? E pra finalizar outra coisa Que ela fica chateada comigo É porque assim, cara Eu tô há 3 anos casado com a Fabiola, né? Amanhã Hoje? Amanhã Que eu tô gravando na terça Amanhã que vai ser hoje Amanhã 3 anos de casamento com você Eu te amo, meu amor! Tô muito feliz Vou estar 3 anos casado com você A melhor coisa do mundo É ser casado com você, meu amor! Te amo! Sim, aí voltando, né? E a Fabiola, gente 3 anos de casado, né? Só que em 3 anos de casado Ela ainda não perdeu vergonha De certas coisas Como por exemplo Ela não vai querer que eu fale isso Mas amor, por favor Não edite essa parte É 3 anos de casado A Fabiola, ela tem vergonha De dizer pra mim Que ela faz o 2 Não acredito que eu tô dizendo isso Quando a Fabiola vai fazer xixi no banheiro E ela tá saindo Eu vou pra onde? Vou fazer xixi Quando ela está indo fazer isso aí Que você sabe Meu Deus, ela vai ficar outro motivo Essa história vai ser uma história Que eu vou contar lá na frente, viu? Aí quando ela vai fazer outra coisa Eu digo assim Meu amor, você tá indo pra onde? Ela olha pra mim e diz assim Vou ao banheiro Aí eu digo Sim, sei, hein? Vai, né? Aí ela Para, Samuel Pois me diga o que você vai fazer? Ela Para, Samuel Agora eu vou no banheiro Às vezes ela é desprevenida Aí ela não tranca a porta Cara, quando eu sei que ela não tranca a porta Eu fico assim Um pedacinho Assim, encostado na porta Eu abro de uma vez Peguei! Cara, a reação dela Ela parece que tá roubando Eu não acredito, Samuel A reação dela É como se ela estivesse fazendo alguma coisa errada E eu tenho que dizer Amor, que prova? O que é que tem? O que é que você tá fazendo? Sai daqui! Cara, ela não vai me perdoar por esse vídeo, cara Então é isso, pessoal Contei alguns casos aqui Do nosso casamento E por coincidência São três anos de casado Cara, eu só posso agradecer a Deus Pela mulher que eu tenho Poxa Não tenho palavras pra descrever Esses três anos ao lado da Fabíola Assim, como marido e mulher Eu me sinto um homem mais realizado Me sinto um homem melhor Amor, tu me contribuiu pra ser um homem melhor Bem melhor do que eu sou hoje Um servo de Deus Meio mais parecido com Jesus do que eu era Há um tempo E obrigado por ser essa mulher Sensacional e extraordinária Desculpa as brincadeiras Aqui eu sei que você vai pegar com isso Mas nada melhor do que você casar com uma mulher Que acredita em você Que lhe coloca pra cima Eu lembro que quando é assim que a gente casou Foi um período bem difícil Porque a gente casou bem aqui na cara E na coragem, né E durante muito tempo eu recebia uma comissão do banco Que eu precisava vender muito bem seguro Capitalização, entendeu? E eu precisava vender muito bem Porque eu já fazia parte daquele salário Eu não podia deixar de receber aquela comissão Porque ajudava em muita coisa E tinha dias que não era bom Não vendia nada Aí eu chegava triste em casa Aí no outro dia a Fabíola Eu saia e olhava pra mim Me dava um beijo e dizia Amor, eu acredito em você Você é meu campeão Não importa o dinheiro Se o dinheiro não vier A gente se vira E você é meu campeão Você é o melhor de todos Pô, quando eu escutava isso E ia trabalhar depois dela dizer isso Tava vontade de dar o gás E fazer bem melhor Porque eu tinha alguém em casa Que, cara, são três anos A gente não é perfeito A gente tem erro Eu erro, ela erra Mas são três anos de muito amor Um tentando acertar com o outro Um tentando melhorar com o outro Mas amor, eu tento todo dia Ser a melhor versão de mim mesmo Para você e para as pessoas Eu tento melhorar cada dia Porque teu amor me faz bem Porque teus beijos me deixam mais felizes Porque ler a Bíblia contigo é junto Cara, fazer tudo valer a pena Obrigado para você para dizer Pô, obrigado por contribuir Me deixar esse homem que eu sou hoje Obrigado por acreditar em mim Obrigado por eu me sentir melhor Mesmo as vezes quando eu faço alguma coisa E não dá certo Você chega para mim e diz que eu sou seu campeão Que eu sou o cara Pô E todas aquelas palavras que eu falei No nosso vídeo de casamento Elas continuam valendo E me perdoa por alguma coisa Que eu te amo Te amo Aquela velha frase que eu sempre digo Que é de uma música Que a gente gosta muito Quando eu vejo que a vida vem se tornando Tudo que eu faço É amar você Obrigado Eu sou o homem mais feliz do mundo Te amo muito Eu sou o homem mais feliz do mundo 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 Eu sou o homem mais feliz do mundo